Estamos iniciando mais um webinar. Primeiro, gostaria de, assim, de coração agradecer ao número de e-mails que vocês encaminham para a gente com dúvidas, às vezes cliente que adquiriu equipamento aqui ou não, com várias perguntas interessantes e muitas perguntas nos foram encaminhadas acerca da AG DVX200 da Panasonic, que é essa gracinha aqui. Hoje a gente vai, deixa eu mostrar ela melhor aqui ao fundo, vou desaparecer aqui, opa, vou desaparecer aqui, fica menorzinho, fica melhor assim. Essa aí é a famosa AG DVX200. Eu quero ficar maior, peraí, quero ficar maior. Pessoal, finalmente, assim, a gente tem uma câmera 4K a um valor muito acessível e já vou procurar demonstrar para vocês o porquê que o valor ficou acessível, dentre as razões é o fato dela possuir uma lente fixa, isso viabilizou muito o custo. Uma lente intercambiável é mais cara, é mais pesada, então a gente tem aí uma câmera com sensor grande. Os detalhes técnicos eu vou passar já já. Primeiro eu vou mostrar a câmera de perto para vocês, tá? Mas os detalhes técnicos eu passo já já. Mas assim, é uma câmera com sensor grande, com lente fixa, que ficou barata, gravando em 4K, formato de cinema, até SD, se você quiser. Então, ela tende a quase todas as finalidades aí, você não precisa, o range dessa lente, ele cobre todos os ranges que você necessita. Então, com um único equipamento, você já tira do case e está pronto para trabalhar, seja em 4K, seja em Full HD. Então, é muito interessante. Ah, muita gente fala, por que eu vou gravar em 4K se eu finalizo em Full HD, eu finalizo em SD? A diferença, gente, continua a mesma. Você conseguir gravar em 4K, você vai ter muito mais informação, já vou detalhar isso, mas em linhas gerais. Você vai ter muito mais informação quando fizer o downsizing, quando passar para Full HD, será muito melhor do que se tiver gravado em 4K. Olha só, eu vou passar para vocês um vídeo, um vídeo que demonstra a câmera em linhas gerais para vocês, depois eu volto e vamos falar de cada detalhe técnico dessa gracinha. Tá bom? Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês, deixamos aqui. E vamos lá. Estou de operador hoje também, mas eu gosto disso. DDR, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Esse é o hardware da câmera, realmente muito bonito, é uma câmera campeã, é muito anatômico, o design é assim, perfeito. Gostei muito dessa câmera. Então, como eu sempre faço, só vou mostrar para vocês, para você que não tem essa possibilidade que nós temos, esse acesso aos produtos que nós temos, vamos mostrar para vocês o que é o produto. A DVX-200. Panasonic DVX-200 4K. Depois eu vou falar melhor o que é o 4K, por que 4K, vamos nos ater ao hardware da câmera. A princípio, ela me lembra muito uma câmera que eu amava, da Canon, a XL1, por ser vermelhinha aqui, etc. Mas, é uma Panasonic, herdeira aí de toda a linha da Panasonic, herdeira da Varicam. Então, é um produto que a princípio me agradou demais. Vocês podem observar, tem até uma postagem feita no nosso blog falando muito bem dessa câmera. Pois bem, vamos lá. Então, os anéis, vamos ligar aqui. Os anéis normais, o LCD, igual a C90, porém, um LCD maior. Os anéis aqui, normais, o anel de foco, o anel de zoom, o anel de íris. Filtros ND, aqui, olha, filtros ND, 1.4, 1.16, 1.64. Aqui, botãozinho de zoom para manual ou servo, tá? Para que funcione o botão de zoom aqui, tá? Eu gosto de manual aqui, para quem gosta de botão de zoom, é só para passar para servo. Você tem aqui o zoom óptico dessa câmera aqui, maravilhosa. É uma Leica, uma lente Leica de 13x, tá? Diâmetro de 72 milímetros. Falo melhor das características da lente para vocês daqui a pouquinho. Mas, a princípio, uma lente Leica. Muito legal. E vocês vão observar o anel aqui com gradação, tá? Olha, muito, muito interessante a gradação aqui em milímetros, tá? Vai de 12.8 a 1.67. É uma lente que vai efetivamente 12.8 a 167 milímetros. Falei do filtro ND. Aqui, os botões simples aqui, ó. Focus Assist. Esse Focus Assist vai ser objeto de eu mostrar para vocês daqui a pouquinho o menu dele, como que funciona. É muito bacana, inclusive em termos de foco, você tem a possibilidade de selecionar. Até no foco automático, se você usar, você tem condição de colocar a região que você quer da tela que fique em foco automático. Muito interessante. Vou mostrar em detalhes o foco para vocês. Por enquanto, só saibam que tem aqui um Focus Assist muito interessante. Botão de foco aqui para manual ou automático infinito. Iris automática manual, para a gente habilitar ou desabilitar o anel de iris. O push-out do foco, tá? Pessoal, foco em 4K é ainda mais delicado do que foco em Full HD, do que foco em SD. Então, é muito mais crítico você focar em 4K. Então, toda ferramenta que te auxilie no foco, ela é bem-vinda. E essa aqui não deixa de ser uma câmera que te ajuda muito em termos de Focus Assist. Então, aqui o zoom. Aqui embaixo, os botõezinhos aqui de Display Mode Check, olha só. De ganho de White Balance, Preset A e B. Um Node aqui, funciona muito similar a quem está habituado com a NX5, para você acessar menu. Ela é touch, mas, puxa vida, é muito mais legal você acessar menu por aqui. Eu, particularmente, não gosto de me utilizar muito do LCD. Eu prefiro acessar menu e as opções de navegar pelos menus, pelos botões. E aqui, esse Node aqui, permite isso. Assim como quem está habituado com a NX5. Botãozinho de menu, mais uma vez. O menu dela é um menu muito interessante. Lembra os produtos que vocês já conhecem da Panasonic, mas tem algumas funções especiais aqui para tirar ruído. Tem algumas coisas bastante interessantes, tá? Já já eu mostro o menu para vocês. Muito bem. Você tem menu, aqui o shutter, botãozinho de shutter. Botão de automático manual. Está vendo para fechar aqui, olha. Toda a parte de áudio, tá? A configuração dos inputs, 1 e 2, para... Você vai colocar em microfone interno, externo. Então, são dois inputs, XLR. Botões... De OIS, tá? Estabilização ótica. E a estabilização ótica dessa câmera é um caso à parte e especial, porque tem o conceito da estabilização híbrida de cinco eixos. Híbrida significa que ela tem uma estabilização física na lente e uma estabilização via software também. E, sem contar que 4K tem muito pixel. Então, qualquer software de estabilização de imagens vai sobrar pixel para fazer essa estabilização. Eu vou falar um pouquinho da diferença aí de 4K, de gravar em 4K e finalizar em full. Mas, por enquanto, em 4K, para estabilização, é excelente trabalhar em 4K e é excelente a estabilização ótica dessa câmera. Waveform, tá? Você tem aqui um botãozinho de waveform. Zebra, tá? Aqui, os cartõezinhos, ó. É deslizante. Usa dois cartõezinhos, dois cartões SDXC. Muito legal gravar 4K em cartão barato. Muito bem, mais um Gol da Panasonic. 7x1 para Panasonic nesse produto. Você tem aqui, muito parecida com a NX5, a abertura aqui, a proteção da lente. Faz esse barulhinho aqui que vaza no áudio, mas ele vai abrir na hora de gravar. Muito bem, vimos essa lateral aqui. Vamos dar uma olhadinha. aqui, ó. Muito bacana a forma com que a bateria está tratada aqui. Certo? Olha só, então, tem uma maneira muito interessante aí de tratamento com a bateria, gente. Aqui, você abre essa portinha aqui, ó. Abre esse compartimento e a bateria vai aqui. Muito bacana. Já vou mostrar a parte aqui de cima, mas olha. A parte traseira aqui, uma HDMI. Botãozinho de soltar a bateria. Aqui ao lado, já vou mostrar, mas eu estou alimentando ela no AC. Tenho aqui um headphone também. Vamos ver a parte de cima aqui, vai ficar melhor para a gente saborearem, saborearem esse novo brinquedo. Olha aqui, ó. Temos aqui um viewfinder. O compartimento da bateria, conforme eu lhes mostrei. Aqui, uma USB. Olha só. Um host. Uma outra USBzinha aqui. USB 3.0. Botãozinho de zoom. Um áudio balanceado. Controle aqui de display, ó. Thumbnail, counter. Você tem controles aqui de display. Controle de time code aqui. Botãozinho de barra. Tá? Botãozinho de barra. Vou ver se está dando para a câmera mostrar. Você tem um outro áudio. Um outro áudio balanceado na lateral, que eu já vou mostrar para vocês. Então é um áudio aqui. Tá? Um áudio aqui. E um outro aqui na lateral dela. Como eu mostrei, a entrada de alimentação. Aqui eu tenho, olha que bonitinho, a conexão aqui de, olha, os SDIs e os time codes, ó. Tem aqui um SDI, time code, tá? Mais ainda uma saída de vídeo. Saída de vídeo. Uma saída de áudio aqui. Um monitor de áudio. E aqui para controle, tá? Para você usar o controle de, para remotar a câmera, né? É, foco, zoom e íris via remote. Aqui, tá certo? Tá? O coração é que foi feliz até na proteção das conexões, né? Impressionante como essa câmera está bacana. Bom, o áudio balanceado aqui. Acho que mostrei todo o hardware da câmera. Ah, voltando. Um hack check e o botãozinho de zoom. Certo? E agora mostramos todo o hardware da câmera. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o hardware da câmera, essa câmera, como vocês viram, é muito, muito, muito bonitinha. Agora vamos falar mais especificamente dos detalhes técnicos. Para isso eu tenho essa apresentaçãozinha aqui em PowerPoint. E nós vamos falar para vocês mais detalhadamente as coisas importantes, tá bom? Olha só. Primeira coisa, um pouco, né? Eu já mencionei, que é, que vem a ser os benefícios de se trabalhar em 4K. Conforme vocês estão vendo aqui, olha, 4K significa 4 vezes, 4 vezes 1080. Ou seja, 4 Full HD. Ou ainda, 9 vezes 720p. Eu estou transmitindo em 720p. E tem uma resolução 9 vezes maior, que vem a ser o 4K. Então, é muito, muito interessante você saber disso. Olha só. Agora, o porquê, né? Olha, quando capturamos em 4K e finalizamos em 1080, a gente passa de uma imagem de 8 bits, 4, 2, 0, para uma de 10 bits, 4, 4, 4. Olha só. A diferença, pessoal, de 8 bits para 10 bits é gigantesca, gigantesca. Eu costumo brincar e dizer que é como se eu tivesse uma caixa. Vocês lembram quando, no meu tempo de escola, né? Porque eu já entrei alfabetizado, né? Mas no tempo que eu estava me alfabetizando, né? Junto com os coleguinhas, existia... Ele vai entregar a idade aqui. Canetinha Silva Pen. Então, tinha a canetinha Silva Pen de 6 cores, a de 12 cores, a de 24 cores. Então, você teve uma caixa de... Era uma ostentação isso. Se você tinha uma caixa de 12 cores, você já era uma classe média alta, né? Enfim, 8 bits significa uma caixa de lápis de cor de 256 cores, seria um 2 elevado à oitava. Já quando eu passo para 10 bits, é 2 elevado à décima. Vai para uma caixa de cores de 1024. Então, é muita cor, é muita diferença. E que história é essa que eu falei para vocês que acaba sendo 444, né? A taxa de amostragem é que, assim, 4K, gente, é como vocês viram, né? São 4 Full HD, é muita informação. Então, a câmera não tem condições, os processamentos não têm condição de armazenar tudo isso. Ele descarta muita coisa, ele vai trabalhando com amostragens. Então, 420, ele mantém uma amostra, para ser mais, assim, claro, uma amostra de cor para cada grupo de 2x2 pixels. Ou para cada grupo de 4 pixels, ele tem uma amostra de cor. Então, quando você passa de 4K para 1080, essa uma amostra a cada 4 pixels, acaba virando uma amostra por pixel. Então, é como se você fosse 444 de 8 para 10 bits. É muita diferença. É isso que eu procurei colocar aqui nessa demonstração, nesse material do PowerPoint. Então, outras vantagens aí, ó, 4K, cropar, dar zoom, simular, pan tilt, estabilização óptica. Eu vou mostrar, a câmera já tem uma estabilização óptica híbrida na lente mais software. E, quando você tem um material 4K, você pode usar software de estabilização à vontade, principalmente se você finalizar em Full. Ou seja, como eu coloquei aqui, ó, pixels de sobra para trabalhar nos softwares de estabilização. Agora, o tamanho do sensor, gente. Essa câmera, como eu disse, ela tem o tamanho de uma câmera de um terço, de sensor de um terço de polegada. Essas câmerinhas pequenas, tipo a GAC90, que tem um sensor pequeno, né, de um terço. Ela tem um sensor de quatro terços. Então, é uma diferença grande, ó, de um terço para quatro terços. Esses quatro terços são quase um Super 35. Ele está muito próximo ao tamanho de um sensor Super 35. numa câmera pequena. Essa grande jogada aí da... E mais, né, uma câmera deste nível, nós tínhamos até o momento com sensores dois terços. Então, eu tenho um sensor que é quatro vezes maior que um sensor dois terços de polegada e dezesseis vezes maior que um sensorzinho de um terço. Então, em termos de sensor, ela está muito, mas muito, muito bem posicionada. Lentes, tá? Como eu disse, lente fixa, porém com um range que atende a todas as necessidades sem que você tenha que trocar de lente. Além do que, olha uma vantagem, claro, há vantagens e desvantagens em tudo, mas uma grande vantagem de você ter uma lente fixa é preço. A lente fixa é mais barata. A lente fixa, ela é mais clara, mais barata, é menor e você não precisa ficar trocando. Então, uma câmera só te atende. Você tirou do case e está pronto. Então, para você de news, para você de evento social, atende aí a todos esses públicos e mais. Tá bom? Olha, só para dar um exemplo aí. Eu peguei uma lente Fujinon 24-180, eu não consegui achar o valor no Brasil, não deu tempo, mas ela é cara e isso, uma coisa é certa, ela pesa 10 vezes mais, apenas uma lente 10 vezes mais. Imagina, não conseguiria, não seria viável num projeto uma lente desse porte, tá? Ela tem aí, então, um zoom ótico de 13x, tá? Um zoom motorizado e um sistema aí de lentes com 11 grupos. Se você contar aqui, grupos e lentes, não sei se está dando para ver o mouse aí, mas são 11 grupos de lentes que compõem o sistema ótico, tá? Além de ter um zoom motorizado e um sistema de autofoco extremamente preciso. Então, dá para trabalhar em autofoco com margem aí, né? Depois, o foco é um caso à parte, vou falar mais, né? Assim como quando passamos do SD para Full HD, o foco se tornou mais delicado, mais complicado, mais difícil de se focar do que em SD. E 4K nós multiplicamos por 4 essa dificuldade. Então, há necessidade aí de uma precisão maior de foco do operador. Então, essa câmera, ela tem um sistema de focos assist, que daqui a pouquinho eu vou mostrar de perto para vocês, que é muito legal. Ela combina, se você quiser, o peaking, né? Que é aquele outline, né? Aquela borda colorida que você configura quando chega ao foco, com o expanded de focos. Você pode usar só o expanded, pode usar o expanded com o peaking, ou misturar os dois. Então, é muito mais fácil. E ela também tem um recurso de LCD, além do peaking, também um recurso também de contraste no LCD para melhorar ainda mais esse foco. Focar ficou fácil. Depois, inclusive, quando você está no Focus Assist dessa câmera, já já eu mostro para vocês, você pode usar touchscreen, você clica, ou melhor, toca na região que você quer dar ênfase ao foco e ele vai expandir, vai levar o peaking, vai te facilitar grande, enormemente, a tarefa de focar. Sistema de estabilização ótica, tá? É um sistema que a Panasonic denominou de cinco eixos. É um sistema híbrido, que ela já tem utilizado algo parecido nos outros produtos da linha, mas é algo com uma estabilização física na lente, no conjunto óptico, mais uma estabilização via software. Então, ela se utiliza desses dois expedientes num sistema que foi denominado estabilização híbrida de cinco eixos. Então, se você ver mais detidamente aí ao slide, você vê toda a movimentação que ela está se obrigando a estabilizar. E aqui ao lado, não sei se o mouse fica nítido para vocês depois da conversão para a internet, mas aqui você vê, olha, está simulando aqui o tipo de blur que dá no foco e com a estabilização ótica, o que ela faz, tá? Quando ela ativa a estabilização ótica, então praticamente todos esses movimentos são minimizados, são estabilizados, afinal é um sistema de estabilização ótica. Outra coisa que eu curti demais e não adianta eu curtir, é muito útil, né? Multiformato, multicodec. Já é legal você ter um produto que você grava 4K em cartão, em cartãozinho SD, lembrando, hein, aquele SD velocidade 3 lá, né, aquele 3X para gravar em 4K. E ela tem dois slots. Esses slots só podem ser, podem ser configurados de várias formas, como relay, pode gravar a mesma informação. Eu já tenho um slide explicando direitinho os tipos de gravação. Antes disso, o que eu consigo em termos de formato? Olha só, eu tenho desde o 4K, 4096 por 260, 100 megabits, com Ultra HD, 3,840 por 260, 150 megabits, Full HD a 200 megabits, ou para que tanto, né, para que tanto? Você que no teu fluxo de trabalho coloca a Color Correction, muito embora essa câmera tenha cinefile, ela tenha uma série de coisas que te minimiza aí o uso de pós, de colorização externa. Mas, se você, quanto mais, né, um arquivo de 200 megapixels, é melhor do que um de 100, assim, sucessivamente, quando a gente vai passar aí, então, um sistema de correção de cores. Então, você tem aí, então, em AVCHD, que ela também trabalha, você tem aí desde o formato PS até o SA, que é SD. SA, SD, entenderam, né? Então, o PS vai desde 25 megabits até 9 megabits, aí, para trabalhar em 720 por 480 SD. E aqui, o que dá para fazer com os dois cartõezinhos simultâneos? Eu lembro que, para que você tenha acesso a todas as funções do menu que envolve os cartões, você deve estar com os dois cartões nos slots. Aí, ele te habilita o menu, tá? Já teve ligação de suporte que não habilitava isso, é porque não tinha cartão, os dois cartões dentro para configurar isso. Então, é um detalhe aí de... É importante que a gente acaba aprendendo aí com as perguntas de vocês, que, mais uma vez, são muito bem-vindas. Bom, eu tenho aí três conceitos de gravação com a utilização desses dois slots. O primeiro deles é background recording, e é muito bacana. Você grava no slot 1, você grava na medida que você dá start-stop. E o slot 2 grava continuamente em background. Claro que você vai ter que distribuir esse material aí entre 100 e 50 megabits. Você vai precisar fazer uma distribuição do poder de gravação. Mas, ainda assim, é muito bacana, porque você, gravando dessa forma, você pode ter um material em alta e um material em baixa para uma edição offline, por exemplo. Foi pensando nisso que se criou, que a Panasonic criou esse conceito aí de gravação em background. Relay, ele faz simultaneamente aí, aleatoriamente não, aleatório é outra coisa. Ele grava no slot 1 e vai para o slot 2, ou seja, em Relay. Terminou um cartão, vai para o outro, para dar tempo de você fazer a troca dos cartões. E a gravação simultânea. Gravação simultânea também muito legal, né? Você vai ter o mesmo material, um backup, não que aquelas materiais extremamente importantes. Claro que você, como um bom usuário, toma cuidado dos cartões, não deixa acabar a bateria em rack. Mas, ainda assim, é interessante você ter o mesmo material como backup. E hoje, em termos de backup, você tem uma saída dessa câmera, você pode colocar um gravador externo simultaneamente. Pode ligar aí um gravador externo e também ter o backup, ok? Então, aqui falando um pouco melhor do Dual Codec. Olha só, eu posso, por exemplo, gravar, selecionar, move, move, tá? Um primeiro em 100 megabits, o segundo em 50 megabits, que seria a gravação secundária. Isso trabalhando aí em Full HD, com Dual Codec, né? Com Dual Codec Full HD, 50 mega. E Dual Codec Full HD 8, você tem aí a opção embaixo. Aí dá para trabalhar em Full HD de diversos modos aí e também ter duas gravações. É bem interessante esse conceito aí de gravação em Dual Codec. Lembra, são dois arquivos diferentes, tá? Então, como eu já adiantei, né? Útil aí para a workflow que envolva uma edição offline. Outras funções interessantes aí que eu fui colocando aí nessa apresentação para não esquecer de falar para vocês. Pre-REC, muito importante. Muitos produtos da Panasonic possuem o pre-REC. Ela tem um espaço aí de três segundos antes de você habilitar, obviamente, o recurso. Três segundos de gravação em pre-REC. Então, a hora que você startar, né? O botão do start do REC, ela vai ter três segundos. Dali para trás, três segundos. Isso faz uma diferença boa. O tempo intervalado também, né? Quando você quer configurar a câmera para tirar, gravar de tempos em tempos alguns frames. Olha que bacana, em 4K. Freeze Frame com áudio. Você tem um botãozinho, você pode configurar. Ela já vem, né? Com um botãozinho configurável para Freeze Frame. Aliás, eu mostrei para vocês a câmera. Vocês viram, né? Eu tinha botões de usuário na lateral dela, né? Botões de usuário são vários botões de usuário. São três, são sete botões de usuário numa lateral. E ainda, na verdade, ela tem 12 botões de usuário. Tem botão de função, botão de função que você tem só no LCD. Tem até 12 opções para você configurar. Então, não são só os oito que tem fisicamente na câmera. Sete de um lado, mais um REC Check próximo à alça, tá? Próximo ao anel de zoom. Certo? Então, o que mais? Tempo intervalado. Freeze Frame é um dos botões que já vem programado. O REC Check é importantíssimo. E essa área Function aqui, que vem a ser, vou mostrar na prática, que vem a ser quando você toca no LCD, no Focus Assist, ele te mostra, ele te dá uma ênfase onde você tocou. Ele é configurável, né? Eu deixei na nossa aqui para mostrar para vocês, eu deixei o expandido mais peaking. Aí ele te mostra expandido e onde está o outline. Eu deixei em vermelho para combinar com a câmera que tem essa lateral vermelhinha. Lembra a XL1, né? Que foi por muito tempo a minha câmera predileta. Muito embora lembra muito a X100, né? Da própria Panasonic. Muito bem. Bom, continuando. Você tem, como eu disse, a função de Focus Assist, você tem Expand, Peaking, o foco com um, pressionando o botão, aquele Push, Auto Focus, transição de foco, tá? Isso, você tiver uma câmera no tripé, duas posições determinadas, você pode fazer o Focus Transition, passar de um para outro, de uma forma automática, sem ficar procurando no anel. Essa aqui é a transição de foco. Waveform. Waveform é muito legal. Uma das coisas que eu gostei demais é o fato de você poder reposicioná-lo. Eu já vou mostrar para vocês. Você pode reposicionar ele no LCD. Outra coisa legal do LCD é quando você, olha, está com LCD, e quando você põe o olho no Viewfinder, ele apaga o LCD. E quando sai, ele acende, ele é automático. Isso é uma função muito legal para economizar a bateria. Lembrando também dos Cinefiles, né? Essa câmera, ela herdou codecs de Varicam, Cinefiles da Varicam, toda a tecnologia que a Panasonic sempre teve aí das câmeras de cinema, foram herdadas por essa gracinha aí da AGDV-X200. E me permitiu aqui colocar um exemplinho de workflow, né? Você tem aqui a câmera, a câmera via USB 3.0, você transferindo dados aqui para um storage 3.0 também. Lembrando, não é em REC, que é após a gravação, também grava em cartão, também tem saída SDI para que você monitore, para que você grave, né? Você configura a saída dela de 8 para 10 bits, né? Lembrando, né? Lembra a associação que eu falei para vocês, a diferença entre 8 e 10 bits. Então, são muito interessantes. Agora, vou mostrar uns detalhezinhos aqui do LCD para que vocês vejam. Eu vou pedir para, enquanto vai fechar aqui no LCD, deixa eu sumir aqui. Tem um nosso operador aqui, ele vai fechar no LCD. Fecha aqui, por favor. Perfeito? Procura fechar aqui no LCD. Certo? Então, vamos jogar para a câmera 2 aqui. Olha só, pessoal. Essa aí é a visão do LCD, tá? Essa é a visão aí lateral do LCD. Vocês não estão vendo, mas eu vou tampar o Viewfinder. Se eu tampo o Viewfinder, ela apaga automaticamente. Olha o reflexo da minha mão aí. Então, é muito bacana esse recurso. Outra coisa aqui, através do botão de usuário, eu habilitei esse waveform aqui. Esse waveform, ele pode ser reposicionado de um lado para outro, de cima para baixo. É muito interessante, porque às vezes você precisa, normalmente precisamos do waveform, porém, ele está numa região que atrapalha. Então, você pode ir com toque. Falando em toque, Focus Assist. Tem um botãozinho aqui do Focus Assist, que eu já vou alcançar. Opa, eu tampei aqui. Sem querer. Tampei o LCD, gente. Você tem aqui, olha só. Já fica essa região aqui em vermelho, dizendo que é Focus Assist. Quando você chega próximo aqui, do Focus Assist, tem que configurar, né? Você tem, ó, Picking. Eu deixei configurado, está configurado para Picking. Eu poderia configurar para Picking e Expandido. Deixa eu ver se eu acesso, se eu consigo acessar o menu aqui, que eu estou numa posição meio... Olha só. Como que eu configuro o Focus Assist? Primeiro eu vou acessar o menu. Ó, vamos acessar o menu aqui. É no menu SW Mode. Vamos navegar aqui até o SW Setup e, se não me engano, a página 4. Pagininha 4, Focus Assist. Três formas de configuração. Com Picking, com Expandido ou Ambos. Vamos ver primeiro com Picking, como é que funciona. Olha só. Com Picking, quando eu aperto o botão Focus Assist, já vai ficar essa região aqui vermelha, né? E veja aqui, o que está dando para ver? Ó, essas manchas vermelhas aqui, ó. O Picking está configurado para vermelho. Tá certo? Está bem aqui. Tá? Então, deixa eu mexer no anel de foco. Olha. Vai. Ó, chegou o foco, fica vermelho. Espero que esteja dando para acompanhar. Ou pode ser com Expandido. Às vezes o foco está tão delicado de fazer, que a gente pode configurar também para que ele seja foco Expandido e Picking. Ó. Vamos aqui no... Página 4 novamente. do SW Mode, ó. Vamos colocar aqui para Expandido ou Ambos, ó. Picking mais Expandido, tá? Vamos ver. Apertando novamente o botão Focus Assist, olha só. Quando eu selecionar, ó. Com o toque, ele vai expandir a região, tá? E vai também aparecer, ó. Com o Picking. Espero que esteja dando para perceber aí pela internet. Tá? Ó. Expandiu, ó. A região onde eu toco vai expandir e vai... Então, é muito fácil esse foco sensível ao toque, ó. Tá? Panasonic. Tá de parabéns. Estou apaixonado por essa câmera aqui. Muito recurso. Tá? Olha. Focus Assist foi apenas uma das... das possibilidades. Em termos de menu, olha só. Menu dela lembra muito qualquer outro produto. Tá, ó. Menu de Cinefile. System Mode aqui. Ela trabalha tanto em NTSC como em PAL. Aqui são as configurações dos botões, tá? Dos sweaters. Muito simples, ó. Botãozinho User 1, User 2, User 3, User 4. Vai até o 12, né? Olha. Tá? Hack Check, Freeze Frame, LSD Detail. Tá? Opa. Return. E aqui a programação, né? O Setup, a programação dos botõezinhos Twitter, ó. Que vai... Como que eu vou mostrar... Acho que agora eu posso até mostrar a saída do menu aqui. Pera aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Acho que fica mais bonito assim, ó. A saída do menu... Olha só. Fica mais fácil de vocês... SW Setup. Configurações de ganho, tá? Então, um menu bastante simples, ó. A ativação do OIS, tá? Amplitude de Blur. Frequência de Blur. Tem bastante recurso aí de... Funções alto. Gravação, tá? Como que você vai trabalhar aqui com os dois slots. Gravação de tempo intervalado. Ó, o Dual Codec só vai liberar... Se tiver os cartõezinhos, né? Pré-REC. O Infra-REC. O Infra-REC. Bacana aí. Você... Se tiver em condições... Extremamente ruins aí de luz, você pode usar. Transição de foco. Tem... Menu bastante útil, tá? Olha, configuração de... De... TC, né? Menu Order. Formatar mídia, etc. Então, assim, é um menu de... Extremamente fácil navegação. Extremamente fácil, tá? Aqui, no System Mode, olha uma coisa importante aqui. Você pode configurar o Output dela para 422, 8 bits ou 10 bits, tá? Com aquela diferença... Opa, saí do menu sem querer. Com aquela diferença que eu já mencionei, né? Diferença de 8 para 10 bits, tá? O Rec Mode aqui, eu deixei em AVCHD por uma questão de ter uma saída para que vocês vissem o menu. Mas tem... São vários formatos de gravação. Eu posso trabalhar em Move, em MP4, né? E AVCHD. Claro que o AVCHD é o formato mais pobre dessa câmera, né? Se você trabalhar em Move e MP4, são melhores aí. Aí você consegue chegar em Ultra HD e no 4K, efetivamente. Então, é por aqui, nesse menu, System Mode. Muita gente procura em Rec Mode, né? Ela está escondidinho aqui em System Mode, os formatos de gravação. Aqui você seleciona o formato com base no que você escolheu. Muito bem. Vão aparecer novamente aqui. Oba, cheguei. Bom, gente, tem muita, mas muita coisa que dá para a gente falar acerca de um produto desse. Eu espero ter falado das características principais desse produto. Eu lembro que no nosso blog eu fiz uma postagem especial sobre ela, sobre as vantagens de trabalhar em 4K e finalizar em Full HD. Também da disposição de vocês aí, para quem entrar lá no blog da Sigma, né? Lembra? É marcosoliveira.sigma.com.br Sem o www. E, enfim, vejo com bons olhos um produto desse. Hoje o 4K, ele está barateando, ele já está gravando em mídias baratas. E esse é um produto que veio mesmo para atender bem, atender e bem a todos os grupos aí, ele atende praticamente a todas as necessidades aí, do SD ao 4K, certo? Bom, é isso, né? O recado de hoje é que eu gostaria de passar. Obrigado aí por sempre nos prestigiar. E ficamos aí à disposição, para quem está no chatzinho aí com o comercial. Hoje, como eu estou sozinho, eu não fiquei no chat. Eu fiquei só conversando com vocês e operando a parafernália aqui. Então é isso. Em breve, um novo webinar, que eu gosto muito de fazer isso. Vamos ver se a gente consegue, para a próxima semana, programar um outro aí, tem mais novidades e sempre trazer as novidades para vocês. Esse é o nosso objetivo. Como eu disse no início, eu fico muito feliz quando recebo aí mensagens de vocês. Eventualmente, o cliente sequer adquiriu o produto conosco, mas eventualmente aí está com uma dúvida ou outra, manda por e-mail. A gente sempre, na medida do possível, a gente responde e atende até onde nos é permitido atender. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo webinar. Obrigado de coração aí por ter nos assistido. Até já.